E aí galera, beleza? Quem tá falando do seu fake? Bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo E galera, hoje eu tô aqui com um vídeo de Skywars, que é uma parada que muita gente pediu pra eu trazer de volta aí, né? Quando eu falei que eu ia voltar com Minecraft E tá aqui pra vocês, então, desde que eu voltei, essa foi a minha primeira partida de Skywars E como vocês já estão vendo no título, eu tava com a conta hackeada Então, segue o vídeo aí que vocês vão ver como que eu fiz, o que aconteceu Bom, e eu só tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like, caso vocês gostem aí desse vídeo de Skywars, beleza? Porque é só assim que eu vou conseguir ver Então, deixa o like aí e se inscreve, principalmente se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho E por último, mas não menos importante, eu vou pedir pra vocês comentarem nesse vídeo O algoritmo do YouTube funciona por feedback, então sempre que você deixar um like ou comentar no vídeo ou fizer os dois É isso que vai tá me ajudando mais, tá ligado? Então eu peço de verdade pra quem gosta aí do vídeo e quer me ajudar, não esquece, deixa o like aí embaixo e comenta qualquer coisa, mano Você pode comentar... mão, mão, comentar mão, mão, mão Enfim, é isso, tamo junto, agora bora pro vídeo e bora lá então que o vídeo de hoje tá muito louco E aí galera, beleza? Aqui eu sou o FakeBom Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo E como vocês já tão vendo no título, sim, eu acabei sendo hackeado no Red Sky e eu já vou contar melhor pra vocês Mas antes eu vou entrar aqui no servidor porque eu já consegui recuperar a conta E eu vou falar pra vocês aqui como que eu consegui fazer isso, né mano? Por que que eu tô sem som no Minecraft? Como que eu... meu Deus, faz tanto tempo que eu não jogo isso, véi Mano, eu tentei responder aqui a galera que tá no lobby me olhando e pelo jeito eu tomei mute, velho Caraca, what the fuck, eu vou até ver aqui, vou até ver aqui por que que eu tomei mute, velho Vou copiar aqui o link Ah, e o cara... mano, olha isso, velho O cara que hackeou minha conta, basicamente, então foi... tomou um mute, né? E eu vou tá deixando a print aí pra vocês agora no vídeo do motivo que apareceu O cara tentou vender minha conta aqui no Red Sky e falhou, né mano? O cara não conseguiu vender Quer dizer, mesmo se ele conseguisse vender, eu ia conseguir recuperar, velho Então se alguém comprou, você é burro, desculpa Eu queria só conseguir aumentar o volume Beleza, galera, então agora sim eu já tô aqui, o jogo tá com som E, mano, eu tomei mute aí, né? Tô mutado aqui do servidor pra sempre, não consigo falar mais E na real, você está silenciado até dia 2 do 6 2 do 6 não é tipo hoje? É hoje, é literalmente hoje Hoje eu vou ser desmutado, então, às 5 da tarde Eu tô gravando isso às 2 da tarde Mas, enfim, preciso trocar aqui alguns controles Vou jogar umas partidinhas, mas antes eu vou dar um barra fake on aqui Só pra galera não ficar em cima de mim E o vídeo de hoje, então, vai ser um Skywars aí meio genérico Porque é isso aí, vai ser isso mesmo, não quero nem saber Tamo junto Eu falei aí aqui no canal que eu ia trazer Minecraft quando eu tivesse vontade Hoje é um dia que eu tô com vontade de jogar um PVPzinho aí, né? Voltar às antigas E, mano, na real eu já tava curioso pra jogar Porque eu queria muito saber o que o cara tinha feito com a minha conta, véi E, mano, é o seguinte, eu já sabia que eu tinha sido hackeado, véi Porque tinham me mandado já Na meu privado que eu tinha sido hackeado Já tinham me mandado comentários aqui no vídeo que eu tinha sido hackeado Eu não sei se eu vou encontrar aí as prints Mas foram muitas pessoas falando Sou fake, por que você não me responde lá no Red Sky? Ou sou fake, você voltou a jogar, você tava lá no Red Sky, não sei o quê E eu sempre tentei responder todas as mensagens Falando que não era eu, velho Que era algum maluco se passando por mim E realmente era isso que tava acontecendo O cara tentou vender minha conta aí, como eu já mostrei, né? Mas a partir de agora, então, vai ser totalmente eu Espero que eu não seja hackeado de novo E... sempre perguntem, véi Não... não caia assim, tipo Nossa, eu sou fake, certeza? Beleza, God Enfim, vou tirar o chat aqui, vou tirar tudo, mano Que tem uma galera aqui me flodando E vamos jogar o Scarzinho, né, véi Faz tempo que nós não joga, faz tempo que nós não... Só dá pra pegar um kit? Ixi, só dá pra pegar um kit, calma, calma, calma Que eu não lembro como é que faz Foguete, imparável Mano, vai com esse daqui que tá aqui Já era, tá ligado? Eu tô sem Optifine Não, eu tô com Optifine, na real Eu instalei, eu instalei Eu só tô sem o Better Sprint e outros mods, tá ligado? Mas é isso aí Vamos ver se a gente ainda sabe jogar esse jogo, né, véi Agora... mano, não é possível Eu fiquei anos sem jogar isso daqui Os caras já devem ser melhor que eu Que na minha época, né, gurizada? Cês tão ligado que o pai dominava Não, eu tô zoando, mano Vamos ser humildes aqui e falar a verdade Eu era muito bom, mas... Né? Tá ligado? Beleza Opa, já veio uma vanessita Pra lembrar dos velhos tempos, né? Pra lembrar dos velhos tempos Os tempos que não voltam Tempos de ouro, de sou feiquinho Gameplays Onde sou fake e detonava todo mundo Mano, tipo assim Eu tô no meio já E eu já tenho item É óbvio que eu vou conseguir ganhar Essa daqui de primeira, né? Porque, mano, se eu morrer Eu sou muito ruim, não é possível E aí, amigo? Beleza, beleza, beleza Ainda sei combar, ainda sei combar Me respeita, me respeita, rapaz Me respeita que eu ainda sei combar Essa desgraça Pelo amor de Deus, mano Enfim, galera Como eu falei lá no meu vídeo Quando eu voltei, véi Eu não tenho nada contra o PVP Eu não tenho mais tanta vontade de jogar Eu acho um pouco tóxica a comunidade Isso eu acho que todo mundo concorda Não é só eu que falo Olha isso, mano Como que joga? Me explica como que joga Que eu jogo Mata o cara, foca o cara, foca o hacker Matei, ganhei Uhul Dane-se o hacker Eu sou muito melhor Enfim, galera Quando eu estiver, assim, animado Quando eu estiver querendo trazer um vídeo de Skywars Eu vou trazer aí pra vocês Porque eu sei realmente que vocês gostam, tá ligado? Eu vou tentar chamar participações especiais Mas outra coisa que eu não quero fazer É ficar só na Red Sky, véi Porque, mano Se minha conta já foi hackeada aqui Sendo que eu nem fiquei tanto tempo sem entrar Imagina o que pode acontecer, né, véi? Então, sei lá Eu queria estar, na real, jogando em outro servidor Skywars Porque... Não sei, mano Eu sinto que o Skywars aqui do Red Sky É sempre a mesma coisa, tá ligado? É literalmente sempre as mesmas coisas, véi Ai, não Tô bem, tô bem, tô bem Meu Deus, eu tô travado no ar Bugou Minha poção não foi Eu fiquei travado no ar Que beleza! Mas que maravilha Como eu adoro jogar no Red Sky Ai, mano Eu juro que eu tento Eu tento muito Mas eu não consigo tancar mais o Red Sky, véi Eu acho que eu vou ter que voltar com o Lotus Eu acho que o Lotus vai ser obrigado a voltar, mano Não é possível Inclusive, falando sobre o Lotus, aí Muita gente pergunta o que aconteceu Eu vou fazer um vídeo aí explicando, mas... Basicamente, deu no que deu, né, véi? Quem acompanhou aí a trajetória sabe que Só simplesmente acabou Não foi treta, não foi nada A gente só... Não tava mais no Minecraft A galera da Tunados A galera que criou o servidor Então... A gente decidiu tá parando aí Mas... As coisas mudam, né, amigos? A vida é um ciclo E quem sabe... Não pode se renovar o ciclo do... Do... Do Lotus, né? Quem sabe? Por que você tá tão lagado, amigo? Ai, meu Deus Eu não sei por que ele tá tão lagado Mas isso é ruim pra mim Porque eu não consigo bater nele Beleza Joga a poçãozinha aqui Mano Eu tô meio... Ai, meu Deus do céu Minha sensibilidade eu acho que tá meio alta, véi Olha lá Todo mundo focando em mim Sério mesmo? Beleza, 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 beleza Veio pra cima, vai tomar Veio pra cima, vai tomar, filhote Veio pra cima, vai tomar Veio pra cima, vai tomar Beleza Já foi Foi de base É... Tentou aí se escapar Não conseguiu, né, filhote? Ó, tem o maçã agora Sharp Beleza Ai Beleza, beleza Calma 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 que eu não sou o mesmo de antigamente Eu tenho que ter um tempo aqui Entre farmar item e matar pessoas Aqui, ó Agora vai Já foi Já foi Não deu tempo de chegar lá do outro lado O cara tentou usar enderpeel Meio atrasado, hein, amigo? Tinha que ter uns 3 minutos antes Tadinho do cara Mas enfim, galera É isso, mano Espero que vocês curtam aí Os vídeos que tá saindo no canal Tô pra postar bastante vídeo legal Tô feliz que eu tô voltando E... Ahn... Quero pegar alguns dias também Pra fazer live lá na Twitch, véi De PVP, tá ligado? Mas só jogando com vocês Daí, não quero jogar sozinho Ou ficar tentando ganhar muita partida A ideia vai ser só jogar com vocês Passar um tempo com vocês Trocar uma ideia, tá ligado? Porque as lives lá na Twitch São nesse nível, tá ligado? Eu gosto de abrir live lá Quando é pra trocar ideia Com a galera que assiste Quando é pra ficar de boa E é isso aí, mano Eu espero que vocês acompanhem lá também Porque lá o bagulho é louco Às vezes até mais louco do que aqui o bagulho lá Epa! 4 kills Não foi muitas kills Mas eu já acho que tá de bom tamanho E GG, mano Já vamos pra última partida aí Espero que vocês já tenham deixado o like aí embaixo Porque, véi É raro eu trazer vídeo de Skywars aqui, né? Então, por favor Deixa o like aí Pra apoiar os próximos vídeos Porque é só pelo like Que eu consigo ver Se vocês realmente ainda Curtem o Skywars aqui Tá ligado? É só pelo like Que eu consigo deduzir Que, mano Os caras realmente querem Que eu posto mais Querem que eu Flood de vídeo de Skywars Não, brincadeira Eu não vou floodar Mas vai ter aí, tá ligado? Vai ter aí Que eu animo, véi Eu realmente animo a trazer Beleza! Olha! Que servidor mais bom! Funciona! Funciona bater mesmo Beleza God! Olha isso, mano Os caras aqui estão No outro nível, véi E aí, meu parcinho? Ah, correu, né? Ai! Mano, minha sensibilidade Tá meio alta esse pá, hein? Por que que o servidor Tá tão travado? Sou eu ou é o server? É o server, né? Ai! Morri por poucas ideias Enfim, galera Esse foi o vídeo Não vou prolongar mais Espero que vocês tenham gostado Mano, o cara que hackeou Minha conta Colocou uma cabeça maluca Remover Pronto Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí embaixo Tamo junto Tô com a minha capinha Adoptify também Nem lembrava que eu tinha É nóis Até o próximo vídeo E tchau